Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vire apoiador do canal Verdão Campeão no mês de julho, meus amigos palmeirense. Ontem foi o dia do sorteio da camisa do mês de junho e o genio do José foi o ganhador da camisa do mês de junho. Então, vire apoiador do canal Verdão Campeão no mês de julho e concorra uma nova camisa no final do mês, meus amigos palmeirense. O Pix está aqui acima. A cada 10 reais você ganha um bilhete para concorrer essa camisa no final do mês, sorteio lá no Instagram do Verdão Campeão 99, porque aqui no YouTube não pode. Então, apoie o canal Verdão Campeão. Galera palmeirense, já vou começar o vídeo de hoje com uma grande polêmica que foi divulgado hoje, meus amigos palmeirense. Trata-se do volante aí, do volante não, perdão, do lateral Jorge, que vem recebendo bastante crítica pela torcida do Palmeiras, porque não está jogando nada, meus amigos palmeirense. E ainda dizem que o cara recebe um milhão de reais no Palmeiras. É brincadeira ou não? Primeiramente, o Jorge foi confirmado com Covid na quarta-feira, por isso que ele foi afastado do jogo de quarta-feira da Libertadores. E hoje vazou um vídeo que foi gravado na quinta-feira, um dia após de o Jorge ser confirmado com Covid, foi vazado aí um vídeo que o Jorge estaria numa balada, querendo entrar na balada, o cara com Covid, meus amigos palmeirense. Primeiramente, a gente tem que confirmar que era o Jorge. No vídeo, o jogador estava dentro de um carro, querendo entrar numa balada. Só o cara que filmou esse vídeo que pode confirmar que realmente era o Jorge. Porque se for o Jorge, meus amigos palmeirense, é questão aí do Palmeiras rescindir o contrato do Jorge. Porque é um absurdo. O cara com Covid querendo entrar na balada, está de brincadeira com a cara do torcedor palmeirense, meus amigos palmeirense. Mas ainda não podemos confirmar que realmente era o Jorge. Mas parecia muito. Eu vi o vídeo e parecia muito com ele. Mas se for verdade, quero saber a sua opinião aí, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, vamos para a notícia boa agora, aqui no canal Verdão Campeão. Olhe bem. Três reforços confirmado. Desistência de volante e polêmica por negócio. A maratona de jogos do Palmeiras continua. Dois dias depois de vencer o Serro Portenho no Paraguai pela Libertadores, o elenco finalizou preparação para receber o Atlético Paranaense neste sábado no Allianz Parque pelo Brasileirão 2022. Não se sabe ao certo se Abel Ferreira vai escalar força máxima. Como o próprio treinador diz, terá que equalizar as energias e entender que tem condições ou não. Diante do Serro, na quarta-feira que vem, é bem provável que o time seja modificado, principalmente pela tranquilidade no placar construído fora de casa. Elenco ganha três novidades no mês de julho, meus amigos palmeirense. Neste mês, o Palmeiras ganhará o reforço de três novos jogadores muito importantes, meus amigos palmeirense. Miguel Merentiel, José Manuel Lopes e o fenômeno Hendrik completa 16 anos neste mês. E se o Abel quiser, pode colocar o jogador para jogar, meus amigos palmeirense. O garoto Hendrik é cercado de grande expectativa por parte da torcida e da comissão técnica do Palmeiras. Mas calma, o Abel já disse de forma antecipada que não vai queimar etapas com o jogador. Então, vai estar nas mãos do Abel Ferreira ele colocar o garoto Hendrik ou não, meus amigos palmeirense. Mas a grande notícia é que os dois centroavantes que o Palmeiras contratou, neste mês, vão poder estrear com a camisa do Palmeiras, meus amigos palmeirense. Vamos lá, sem novo volante, a diretoria palmeirense não investirá forte na chegada de um novo volante para substituir Jailson. O atleta passou por cirurgia e só deve voltar em 2023. Fabinho tem chamado a atenção de Abel Ferreira e ganhará mais oportunidade ao longo da temporada. Então, meus amigos palmeirense, como eu já tinha até falado no vídeo das 7 horas da manhã, que o Palmeiras conta também com o Gabriel Menino e o volante Fabinho da base do Verdão, que vai ganhar mais oportunidade. Mas o Palmeiras está agindo certo ou teria que contratar mais um volante? Coloca a sua opinião, torcedor palmeirense. Vamos lá, Ceará aciona CBF por parcela de Arthur Cabral. A negociação do centroavante Arthur Cabral ainda causa discussão entre Ceará e Palmeiras. Os cearenses entendem que têm direito à parte do valor do negócio, enquanto dirigentes alviverde não concordam e batem o pé para manter a situação atual. Então, o Ceará ainda quer arrancar alguma grana do Palmeiras sobre o Arthur Cabral aí numa possível venda, meus amigos palmeirense. E aí, o Ceará tem certo? Está certo? Tem razão? Ou o Palmeiras tem razão, meus amigos palmeirense, que os advogados do Palmeiras possam resolver essa situação, porque o Palmeiras não pode perder grana? Mas é aquela coisa, se tiver dentro da lei e o Ceará tiver realmente direito, o Palmeiras tem que pagar aí a parcela do Ceará. Mas se não tiver, Palmeiras não tem que perder nada, meus amigos palmeirense. Então, amanhã tem o nosso grandioso Palmeiras em campo, jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, jogo que o Palmeiras pode abrir mais vantagens se ganhar amanhã. Vamos secar o Esgambá, vamos secar o Atlético Mineiro e fazer a nossa parte ganhando dentro da nossa casa contra o Atlético Paranaense, se Deus quiser, meus amigos palmeirense. Então, coloca a sua opinião, um grande abraço para vocês. Tamo junto, fica com Deus e mande o seu áudio para o vídeo das sete horas da manhã, meus amigos palmeirense. Tamo junto, é nóis, fica com Deus e avante palestra! Tchau!